Fala sem preguiça, tudo bom? No vídeo de hoje vou falar para você três exercícios de musculação que são muito eficazes para diminuir a flacidez do seu glúteo. Gosta desse tema? Então deixa o seu curtir aí no vídeo e acompanha ele até o final para saber quais são esses três exercícios. Fala sem preguiça! Antes de você visualizar esses três exercícios, é muito importante você entender o conceito de flacidez. Infelizmente, eu não consegui achar uma foto específica para o glúteo para mostrar o seguinte, que flacidez basicamente é o que? O aumento do tecido de gordura subcutânea e uma diminuição do seu tecido muscular. Então o exemplo aqui na região abdominal, mas o efeito é o mesmo para o glúteo, beleza? Então só para vocês entenderem um pouquinho, aqui está a pele nesse primeiro momento e debaixo da pele a gordura subcutânea. Se você aumenta essa gordura subcutânea e aqui músculos abdominais e você diminui esse músculo abdominal, na região do abdômen, por exemplo, então você terá uma maior flacidez. E esse princípio é o mesmo para o seu glúteo, nessa região aqui do glúteo. Ou seja, debaixo da pele você tem um tecido de gordura. Se você é sedentário e não realiza os exercícios, você vai aumentar essa quantidade de gordura. E se você é sedentário também, você diminui o tecido muscular, o que aumenta a flacidez. Então para reverter isso, eu vou conselhar para você três exercícios. Vamos ver qual é o primeiro. O primeiro exercício, obviamente, que eu vou recomendar para você realizar é o agachamento. Igual a Carol realiza. Com boa amplitude de movimento, pois quanto maior a amplitude de movimento, maior será o trabalho do seu glúteo. Que você faça do seu treino as últimas repetições estabelecidas com bastante dificuldade ou até a falha. O que significa isso? Se você faz em torno de seis a dez repetições, faça essas últimas repetições com dificuldade. Agora, se você faz em torno de quinze a vinte repetições, você deve fazer essas repetições até a falha do movimento. Pois assim, você terá resultados mais eficazes no agachamento para diminuir a flacidez. Agora, vamos ver qual é o segundo exercício que eu recomendo para você. O segundo exercício é esse aqui que a Bruna realiza. O Leg Press 45. Muita gente acha que o Leg Press não trabalha glúteo, mas ele é um dos mais eficazes. Por quê? Você tem boa amplitude de movimento, faz a flexão e a extensão do quadril, que é o movimento da ação do glúteo. E com o Leg Press, o que acontece? Você consegue aumentar bastante a sobrecarga para fazer com grande amplitude e seguir os mesmos princípios das repetições. Baixas repetições com bastante dificuldade, altas repetições até a falha do movimento. E lembre-se, no Leg Press, sempre com seus pés totalmente apoiados na base aqui. Aqui ela terminou, saiu um pouquinho, mas durante o movimento, a Bruna realizou o Leg Press 45 totalmente com os pés apoiados. O afastamento dos joelhos para ter um resultado mais eficaz e seguro, beleza? Então, agachamento Leg Press. Agora, vamos ver qual é o terceiro exercício. O terceiro exercício que é fundamental para tirar a força desde o glúteo é o exercício terra. Muitas pessoas conseguem realizar nessa postura o movimento. Porém, ela mostrou um pouquinho, uma variação do terra que também é muito eficaz para o glúteo. Não fique preocupado, porque essa variação que ela vai fazer aqui também é muito eficaz. Mas se você conseguir manter as suas costas retinhas, alinhadas durante todo o movimento, tenha certeza que você também terá ótimos resultados. Mas então, como que é o terra? Apoiou bem o corpo, uma pequena flexão do joelho e estendeu o corpo. No caso, ela poderia fazer com a coluna um pouco mais alinhada, mas não tem problema. Essa aqui também é uma variação muito válida para você realizar o seu terra, beleza? Faz com bastante amplitude e as repetições você segue o mesmo princípio para o Leg Press e do agachamento. Agora, galera, outra dica também que é muito importante é em relação à sua dieta. De nada adianta você realizar aqueles exercícios se você não seguir uma alimentação saudável. Pois o que acontece? Os exercícios vão aumentar o gasto energético, porém, se com a dieta você não fizer uma dieta para diminuir o percentual de gordura, a flacidez talvez não se altere tanto. Então, para resultados mais eficazes, o que é importante? É importante você ter uma orientação profissional de nutricionista para acertar as quantidades exatas que você precisa de carboidratos, proteínas e gorduras. Quando você acerta as quantidades específicas de cada um desses macronutrientes, os resultados são muito eficazes para você diminuir o seu percentual de gordura. Então, vale muito a pena fazer essa consulta especializada. Portanto, é isso. Para diminuir a flacidez do seu glúteo, você vai precisar fazer o quê? Aumentar a sua massa muscular com esses três exercícios e diminuir bastante o percentual de gordura que é mais específico de acordo com a dieta que você realiza. Mantenha esse treino uma regularidade, semana após semana, e faça bastante variações, por exemplo, a cada duas semanas, dos metros de musculação, pois isso ajuda bastante a aumentar o desafio para o seu glúteo. E aí, você gostou desse vídeo? Quer tirar a flacidez? Então escreve aí nos comentários as suas dúvidas sobre esse tema e aproveite também, deixe aí o seu curtir e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no ano. Até a próxima e vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana! Vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça